Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. A atitude de Ângelo envolvendo o Flamengo gera revolta nos torcedores do Santos. Ângelo vem recebendo sondagens do Mengão nas últimas semanas. Na última quinta-feira, 23, o Santos garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil ao vencer o Ceilândia por 1 a 0, com um gol do zagueiro Joaquim, de cabeça. A equipe do litoral paulista vem tentando retomar o bom futebol, um dos reforços recentes. Lucas Lima é o principal responsável por isso. De olho no mercado, o Peixe vem trazendo reforços para reformular a equipe comandada por Odair Helman. Nas últimas semanas, o jovem da base Ângelo vem recebendo sondagens do Flamengo para deixar a equipe paulista, podendo envolver uma troca com o Marinho, a fase do cria do alvinegro praiano, não é das melhores, a busca por novos ares é vista com bons olhos pelo seu staff. Neste sábado, 25, durante o jogo do Mengão, Matheus Gonçalves marcou o primeiro gol do time do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Ângelo comemorou o feito do colega. Tal atitude deixou a torcida do Santista revoltada, o que explodiu de comentários ofensivos ao atleta na postagem. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão, obrigado! Continuando com a notícia. M10 você é um deboche, moleque. Joga demais, dizia a postagem do jogador do Peixe, minutos depois ele excluiu a publicação. Em sequência postou, feliz é aquele que fica feliz com a felicidade alheia, que torce pelo sucesso dos amigos, que vibra pelas conquistas do outro. Ângelo, a torcida do Santos sempre esteve ao seu lado, mas convenhamos que o momento seu é bem ruim, a situação que envolveu o Flamengo foi muito chata para o torcedor e você solta uma dessas. Tá feliz com o cara, manda mensagem no direct, no whatsapp, no instagram etc, disse um torcedor. Poxa, meu 11, assim fica realmente difícil de te defender. Já tá difícil com os jogos, agora com mais essa. Disse outra torcedora no Twitter. O Santos volta a campo no próximo domingo, 26, no Clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, às 16 horas. O alvinegro praiano está em terceiro no grupo A, com 13 pontos, um a menos que o Botafogo de Ribeirão Preto, em busca da classificação, uma vitória contra o Timão é essencial, nesta reta final da primeira fase. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.